Hoje a gente vai conhecer a Feira do Rolo de Guarulhos, no ano de 2023. Será que vale a pena a gente visitar? Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo. Aí, canalha! Se inscreva no canal do O Colecionador, fi! Dá trabalho pintar esses muros, pai! Olha aí, rapaziada! Acabamos de chegar aqui na Feira do Rolo de Guarulhos. Bora agora, vamos conhecer aqui uma das maiores feiras do rolo aqui de São Paulo. Olha aí, borracha! Nós estamos aqui no coração da Feira do Rolo de Guarulhos. Daqui pra lá, é várias banquinhas, vários camelôs do outro lado da rua, onde o pessoal tem as moambinhas de qualidade no chão. E tem muita coisinha, vou mostrar pra vocês. Aí tem bastante coisinha, banquinha. Galera vendendo ferramenta aqui, kit de segurança. Lembrando que se sair alguma música de fundo aqui, a música der direitos autorais, eu vou pegar e vou colocar uma trilha sonora, tá? Só pra não zoar o vídeo. Mas olha que legal, ó! Ambiente bem legal, rapaz! Tem roupa aqui, vestido, tapete, tem lâmpada. O rolê é diferenciado. Olha aqui, ó! Temos aqui uns cubos mágicos, rapaz! Eu queria aprender a mexer com isso aqui, mano! Galera, vou colocar uma boneca aqui. Tem muita coisinha aqui na Feira do Rolo aqui. Inclusive, galera que tá acompanhando, vou pedir pra se inscrever no canal, deixar seu like, porque isso vai me ajudar demais, tá? E olha só, a gente vai indo. E é só emoção, pai! O que mais? Tem panela, tem roupa, tem ferro de passar, tem ventilador. Tem tênis, ó! Tem bicicleta, tem máquina de lavar, ó! A feira aqui é uma Feira do Rolo bem completa, tá ligado? Tem muita coisa aqui, ó! Tem roupa ali no chão ali também. Aqui, ó! Roupa infantil também, ó! Diferenciado no rolê, hein, mano? Galera, me pergunta se vale a pena ou não, ó! Ó, tem banquinha de videogame, ó! Tem televisão ali, ó! A banquinha aqui, ó! De videogame aqui, ó! Os pais tão mexendo ali, ó! Meia quatro aqui, uns cartuchinhos de videogame, uma bazuca do Super Nintendo ali, ó! É cem reais, você falou? Cem reais, gente, ó a bazuca aí, ó! Cem reais a banquinha aí! Vamos dar uma olhadinha aqui, ó! Obrigado, padrão! Ó, tem mais ferramenta aqui, ó! Tem muita coisa lá, do outro lado também tem mais coisa lá! Deixa eu ver aqui, ó! Ó, as moambinhas no chão! Ó, tem uns forninhos elétricos, um aspirador de pó! Tem muita coisa! É uma feira do rolo assim que eu vou falar pra vocês, ó! É... De tudo você vai encontrar um pouco, né? De tudo você encontra um pouco! E a gente vai mostrar de tudo aqui no canal do colecionador! Por isso que é bom você se inscrever, deixar seu like, compartilhar, né? Ó, tem bijuteria também, tem roupa, tem sapato, tem brinquedo! Do outro lado ali tem parte de cano, tem uma motinha pequenininha, ó! Da hora, mano! Tem uma motinha ali, ó! No rolê diferenciado! Cano ali! Baseada! O que mais aqui, ó! Vamos! Mostrando aqui! Aqui é a banquinha do sol! Todos os indiotos perguntam o preço, né? Bom dia, amiga! É, totalmente! Quanto que é aqui? Quanto que é um arquinho desse aqui? É cinco! Cinco reais, aí, gente! Colar é cinco! Colar é cinco! Isso aqui também é cinco, quase? É cinco! Ó, bonito, hein, gente! Pras meninas e mulheres aí do canal, ó! Cinco, só de raiva! Ó, e um real essa aqui, ó! Ainda tem uns de um real ainda? Ó, gente, ó! Um realzinho, ó! Anel, ó! Ó, anel também! Quanto que é um anel? Um real! Um real também? Ó, só oportunidade, gente! Esse aqui, dois real! Ó, dois real! Esse é três, né? É três, mas faz por dois! Faz por dois! É porque eu tô filmando, tá mais barato, gente! Confia! Ó, a coruja, quem gosta de coruja! Ó, quem gosta de coruja aí, ó! Salsicha que lute aí, ó! Obrigado, amiga! Desabençoe! Tá bom, amém! Manda um salve pra nós, meu querido! É nóis! É, caramba! Ó, gente, tudo cinco reais! Faz aqui cada um, né? Mais ou menos! Três por dez! Faz três por dez, ó! Só promoção! Vamos dar uma olhadinha aqui, ó! Opa! Opa, o feirante ali, ó! Vendendo pneu ali, gritando ali, ó! É, caralho! Feira do rolo é assim mesmo, ó! Ó, tem um monte de cabo aí, ó! O que mais, ó! As airfryer ali da vida! E ó, e a feira tá assim, cheia, hein? É oito horas da manhã, mano! Já tá nesse fluxo aqui, pai! Confia! Por isso eu peço pra você, ó! Se inscreva no nosso canal, deixa seu like, compartilha! Porque isso vai me ajudar demais, ó! Bora agora, vamos continuar botando a vida em perigo, pai! Confia! E olha só, gente! Ah, chama aqui um diferenciado no rolê, ó! Outro avião na feira do rolo, mas não para de passar avião aqui, ó! E olha só! Isso aqui é um Sonic! Isso aqui é uma caixa de som, mano! Isso aqui é diferenciado no rolê, mano! Esse item é diferenciadíssimo no rolê, ó! Uma caixa de som, liga, volume, você põe aqui o cabo aqui e sai e curte um som! Pensei que era um videogame, mano! Quanto que é um desse? Mais cinquenta! Cinquenta quanto, ó! Só de raiva! Aí, ó! Tem um anelzinho aqui, tem umas ferramentas ali também, umas caixinhas de som verdadeiras! Isso aqui é o quê, pai? É nível! É nível? Ah, da hora! É um nível ali, gente! Show de bola! As ferramentas aqui, da hora! Se é só guardar aqui no rolê... Tá aí, ó! Bonitinho! Obrigado, hein, padrão! Ó, tem mais umas outras coisinhas ali, tem uns headset ali também! As caixinhas de som, os brinquedos... Aqui tem bastante ferramenta, né, mano? Ó, uns patins ali, deixa eu ver o que tem aqui, ó! Uns capinhas de celular, uma mini bicicletinha diferenciadinha no rolê, ó! Da hora, mano! Tem bastante coisa aqui na feira do rolo aqui, ó! Eu gostei daquela caixinha de som diferenciada ali, mano! É bem interessante, né? Ali, ó! Uns vinil aí, a galera que curte vinil também, ó! Podia faltar vinil, né, mano? Todas as feiras do rolo tem vinil, ó! Máquina de escrever antiga... É, pai! Só não tem uma dessa hoje em dia, nem de graça, mas... O bagueira era o futuro antigamente, ó! E ó, e vamos continuando aí, ó! Filmando a feira aqui, ó! Só emoções fortes, ó! Galera, que estiver acompanhando o canal, vou pedir pra você se inscrever, deixar seu like, compartilha o vídeo com algum amigo seu que você sabe que gosta de feira do rolo, Pergunta pra ele se ele conhece a feira do rolo de Guarulhos, pai! Você é maluco, ó! Veja as oportunidades na feira aqui, ó! Bastante coisa aqui, ó! Sanitário, umas plaquinhas aqui de sinalização, capacete, boné... Ah, rapaziada, ó o mano vendendo aqui um arco e flecha, ó! É, cara, e veio a caráter mesmo, pai! Você é maluco, aponta isso pra... Quanto que é um arco e flecha desse aí, pai? Um e trezentos! Um e trezentos? Opcional! É, então, isso que eu ia falar, esse é o verdadeiro, né? Sim, verdadeiro! Esse aí... Vai com quantas flechas? Doze! Doze flechas! Ainda tem mais acessórios lá na minha barra! Esse aqui, esse bico aqui é o quê? É chumbo, é aço, é aço? É aço de carbono! Aço de carbono! Esse aqui é feito do quê, esse aqui? Carbono! Carbono, é tudo carbono! Carbono, carbono! Ah, e aqui? Fibra de carbono, fibra de carbono, fibra de carbono! Fibra de carbono! Isso é diferenciado! Tem alguma curiosidade que você quer ressaltar? Não! Eu tenho que ir lá pra Brasília, mas não consigo entrar lá! Olha aí, pai, os cadeados bonitos! Quantos são um desse aqui, pai? Quanto que é, irmão? Quarenta reais! E os pequenininhos é quanto também? Quais pequenininhos? Esses aqui! Esse é menor, porque esse aqui é o grandão, esse aqui! Quarenta! Aí é quarenta cada um! Aí, gente, quarenta conta aí, ó! Aí, nós temos que usar uma ponta desse! Aí tem um grandão e tem um pequenininho! Quarenta reais! E o pequenininho também é quarenta? Ah, tudo é quarenta! O bom é que o frete é grátis, né? Já comprou aqui, já levou, foi embora! Ah, gente, um monte de faca aqui, ó! Gilete, cola, corrente... Opa, corrente é diferenciada, hein? Ó, aqui ferramenta, pra quem curte ferramenta, tá a pena aqui, ó! Ó o martelo, ó o tamanho desses martelos aqui, pai! É diferenciado aqui essa feira, hein, mano? É diferenciado, mano! Martelo, tem tudo aqui, ó! Ferramenta, tênis, roupa... Bora lá, vamos que vamos! Essa oportunidade aqui da feira do rolo de Guarulhos aqui, ó! É, tem uma banquinha de maquiagem aí, pras meninas que gostam de maquiagem, ó! Tem de tudo, ó! Tem peruca... Tem uma ninja do Mortal Kombat aqui... Tem corrente, tem colar... E tem avião, né? Outro avião na feira do rolo, filho! Mas não para de passar avião aqui hoje, ó! Você é maluco? E, ó... Tem batom, tem brilho... Tem coisas de meninas, né? E aí, ó, a gente vai filmando aqui a feira do rolo aqui, né? Guarulhos, um lugar aqui... Misterioso, cheio de coisa... Cheio de muamba de qualidade... Tem muita coisinha diferenciada no rolê... Ó, aqui tem uns eletrônicos também, ó! Tem uns muaminha aqui diferenciada aqui, ó! Tem uns eletrônicos, ó! Tem um tripézinho aqui... Esse tripézinho aí me interessa, hein? Isso é diferenciado no rolê aqui, ó! Nas camerazinhas ali de segurança... Quanto que é uma câmera dessa aqui, pai? Dez! Dez reais? Ó, baratinho, ó! A câmera aí é dez contas aí, ó! Uns brinquedos ali, bola... Vamos que vamos, gente! Galera que estiver acompanhando aí no canal, ó... Já se inscreva, deixa seu like... Isso vai me ajudar demais... Dá essa força pra gente aí, poxa! Confia! Esse vídeo aqui é da Feira do Rolo de 2023, Guarulhos! E olha só, rapaziada! Dando esse giro aqui, ó! A gente encontra aqui, ó! Banquinha dos brinquedinhos aqui, ó! De origem duvidosa! Tudo cinco contas aí, cada um! É, cara aí! E esse castelo do Batman aqui tá quanto, pai? Esse aí tá pra fazer cenzão! É, cem conto? Mas dá pra pôr uma barba aí dentro? É, caramba! Ó, gente! Da hora! A gente vai aqui, ó! Tem moeda, tem brinquedo, tem patins... Tem uns negócios que eu nem sei o que que é aí! Alguém fala pra mim o que que é isso aí, ó! Ó, tem moeda rara também! Galera que gosta do colecionismo! Tem Hot Wheels! Tem mais brinquedo! Isso é doido, ó! Ó, umas moedinhas ali, ó! É baratinhas as moedas, ó! Um real, moeda antiga! Tem muita coisinha legal! E a gente vai indo, ó! A feira do rolo aqui, ela funciona todo sabadão! Né? Tem muita coisa! Ó que legal, ó! Os brinquedos aí, ó! Galera vendendo também alimento também! Ó o tamanho do boneco do Sonic ali, mano! Cê é maluco, velho! Ó! Esse boneco do Sonic ali! Tem controle remoto! Tem... O negócio de parede! É, tomada! Tem muita coisinha, mano! E ó, você vai ver na feira, tá lotado, ó! Feira é lotada, cheia de coisa! Tem brinquedo, ó! Tem máscara de carnaval ali também! Bom dia, patrão! Fala! Ó, tem tambor, tudo bom? Vai, como que é? Vai com a vida em perigo! É, vida em perigo, pai! Confia! Ah, rapaziada, ó! Tem mais brinquedo aqui, ó! E a gente vai indo, ó! Feira do rolo aqui de Guarulhos! É um lugar bem tranquilo! É um lugar bem família! Né? É uma feira do rolo bem sossegada! Onde a gente... É... Onde tem bastante pessoas aqui! Vem bastante família! Vem turista! Vem... Bom dia, patrão! Ó, rapaziada! Ó, os ventiladores! Quanto sai um ventilador desse aí, pai? 120 reais! 120? Esse é o invocado, hein? Esse é o verdadeiro esse aí, hein? Ó, 120 reais! Não tá caro, não, ó! Oportunidade, ó! 10 reais um vaso, ó! Um vaso, 10 conto, mano! É, cara! É disso que eu tô falando, ó! Ó, uns monitorzinhos, 100 reais aí, ó! Tem muita coisinha, mano! Vendo a barraca! É, cara! Isso aqui! Os caras vendem os pratos, vendem as barracas, vende tudo aqui, ó! Tem plantas medicinais aí também! Show de bola! E, ó, aí é bem família, né? A feira aqui é bem legal, bem ampla! Tem bastante coisinha, ó! Ferramenta, tamanho do grifo aqui, ó! É grifo que fala? Acho que é grifo, sei lá! Então, ó! Ferramenta, antena, carpete... Prato, iluminador... Ó, produto de esmeril, carambocato, fio, roupa... Tem mais feira do rolo nessa travessa aqui, ó! E o da hora também é que a gente vai indo... E a feira do rolo, ela é muito em paz, tá ligado? Ela é bem sossegada, bem... Bem, como que eu posso dizer? Bem tranquila, né? É um lugar, assim, bem família, sabe? Não tem discussão, não tem briga, né? Você chega aqui... Claro, se você quiser achar alguma oportunidade... Quem é caçador de feira do rolo, não precisa nem falar que tem que chegar aqui 5 horas da manhã, né? Agora, quem quer conhecer mesmo, tirar um lazer... Né? Ela fica aqui na Praça 8, né? Em Guarulhos... E funciona todo sabadão, né? Bom dia, patrão! Bom... Bom brinquedinho diferenciado aí, ó! Ó, esse aviãozinho é da hora! Esse aviãozinho da Barbie, mano! Quanto que é um aviãozinho desse aí, velho? Esse foi, né? 60 reais! 60 reais? Eita, peste! Não tá caro, não! Aviãozinho da Barbie, diferenciado no rolo aí, hein? Obrigado, pai! Desabençoe! E aí a gente vai indo, pai, ó! Vamos mostrando aqui a feira, né? Ela fica do lado de um riozinho, né? Lá na frente tem a parte de terra também da feira que eu vou mostrar pra vocês! E... Vamos que vamos, ó! Vai, rapaziada, ó! Controle Arcade... De Play 1... Vai ser pedindo 150 reais, ó! Tem um outro aqui, ó! Olha esse translúcido aqui, ó! Esse verde aqui é diferenciado no rolê, hein, mano? Da hora! Os cartuchinhos de mega aqui, ó! Bastante coisinha aí! Escuradeira, aparelhagem de som... Grate, bicicleta... Tem tudo, ó! Outro avião na feira do rolo, filho! Não dá nada! Obrigado, padrão! Obrigado, padrão! A gente comprou ali um jujuzinho... Pra ajudar ali o mano do juju ali também, fortalecendo o rolê, né? E vamos que vamos, ó! A gente tá aqui, ó! Essa daqui é a parte de terra da feira do rolo! Só que aí é o seguinte, essa parte aqui... Ela... Os caras meio que cimentou ela de qualquer jeito aqui... Pelo menos não tem mais terra, não tem mais barro, né? Então, uma parte aqui mais tranquila, mais suave aqui... Né? Dá pra andar, né? Tipo, a gente tá vindo de lado, outro lado, ó! Lá de baixo lá, tá ligado? E vamos indo, ó! Vamos que vamos aí! Vamos conhecer na feira do rolo aqui de Guarulhos aqui... Emoções fortes podemos sentir! Galera, compartilha o vídeo aí pra fortalecer no rolê, ó! Mostrando aqui algumas... Algumas coisinhas, umas ferragens, capacete... Tem muita coisa, uma panela de pressão ali... Tem muita coisinha legal, ó! Bastante oportunidade na feira! É, borracha! E aqui é a feira do rolo aqui de Guarulhos, tá? Lembrando mais uma vez, ó! O melhor pastel é o do Márcio ali, a banquinha do Márcio ali, ó! Corre lá, que é o melhor pastel aqui de Guarulhos aí! Emoções fortes podemos sentir! É, caramba! Disse que eu tô falando aí, ó! Emoções! E aí a gente vai vendo aqui na feira... É... Vai até lá embaixo! Né? Como eu já mostrei pra vocês aqui! E aí tem um cruzamento aqui, ó! É... Mano, é muito grande! Só pra você ter uma ideia, lá pra trás ali, ó! Olha a distância que é, mano! Vai lá pra baixo, lá pro fundo! E é muito legal mostrar isso! Porque é uma das melhores feiras! É a maior! E é a melhor feira daqui de São Paulo! Então, galera que... Que quiser conhecer, pode vir trazer a família! É um lugar bem... Bem sossegado, bem tranquilo! Tem muita coisa de tudo, tem um pouco! Né? E acho que compensa muito a viagem, né? E essa foi as aventuras do 1 Colecionador na Feira do Rolo de Guarulhos 2023! E aí? Gostou? Quais foram os itens mais interessantes que vocês viram aqui nesse vídeo? Põe no comentário! Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo! Para que eu possa continuar desbravando novas feiras do rolo, entregando alegria e conhecimento, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix! Claro, é só se você quiser! Veja os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela! A gente visitou as feiras do Rolo de Carapicuíba e as do Rio de Janeiro! Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!